Agora são 7 horas e 25 minutos, vamos falar sobre a violência contra as mulheres no Chile. Nós temos aqui os nossos convidados, a Valéria Oporto, é mestranda em Políticas Sociais na Universidade Federal do Mato Grosso, faz a pesquisa Mulheres Migrantes Trabalhando no Brasil, é chilena, está no Brasil há um ano e oito meses. Olá Valéria, bom dia! Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e nós temos também outro convidado que é Oswaldo Monteal, professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. É autor de 5 livros sobre segurança pública, direitos humanos, atuação policial, crime organizado, entre eles o sonho de uma polícia cidadã. Olá professor Oswaldo, bom dia! Olá Marilu, bom dia, bom dia nosso ouvinte, um grande abraço e muito obrigado! Bom, nós vamos inicialmente, Valéria e Oswaldo, falar aqui sobre a violência contra algumas mulheres do Chile neste momento, né, que a gente está vivendo, né, de realmente muita repressão, forte repressão. E a fotógrafa chilena Albertina Martínez-Burx foi encontrada morta no apartamento onde morava, no centro de Santiago. Ela é feminista, né, feminista, tinha 38 anos, trabalhava como assistente de iluminação no canal de televisão Megavision. Também fazia trabalhos como fotógrafa freelancer. Nas últimas semanas, ela estava se dedicando a registrar casos de violência contra a mulher nas manifestações. Temos um outro caso, a artista de rua, a Daniela Carrasco, conhecida como Lamimo, né, e a última vez que ela foi vista, ela tinha sido presa pela polícia. Lamimo tinha, enfim, 36 anos, né, tem 36 anos, tinha, porque ela foi enforcada, pendurada em uma cerca, em um local perto de uma praça. E o caso terceiro, exatamente, a gente vai mostrar agora a imagem, a imagem de Carolina Munhoz, ela que está desaparecida, ela foi presa, né, pelos policiais no Chile. Vamos ver aqui as imagens, olha só. Ela está sendo presa, ela está sendo colocada num desses carros, né, blindados da polícia lá do Chile. A gente vê a aproximação de dois jovens, uma menina e um rapaz, né, tentando, desesperados. Ela olha para o celular, o menino está inconformado também, vendo a colega, né, sendo presa, sendo colocada dentro, né, deste veículo. São quase cinco policiais, quer dizer, é uma cena muito chocante, dramática essa situação aí no Chile, né. Inicialmente, Valéria, como é que você está analisando, né, toda essa violência aí contra as jovens, principalmente, né, chilenas? Marilu, é assim, são três casos muito ruins, mas tem muitas mais mulheres lá que estão sofrendo essa e mais violência por parte da polícia. A repressão é muito grande para todo mundo lá, mas a mulher sempre tem uma violência sistemática dentro do sistema, então, sempre é sido violentada. Sempre tem mais risco de ser violentada e agora com a polícia, com essa agressividade e essa violência que estão atuando, a mulher segue sendo mais vulnerada ainda. Está exposta a torturas, igual que todo mundo, só que, ao ser mulher, já está em uma posição muito vulnerável. E te choca aí bastante, Valéria, tudo o que está acontecendo? Você que é chilena? Me choca, me choca muito ver essas imagens, poder não estar lá também, estar sabendo todos os dias, de manhã e da noite, se está todo mundo bem. Todo mundo está saindo na rua, na protesto, que é muito legal, mas a violência que tem a polícia lá é um constante meio para a gente. Agora, professor Oswaldo Montial, como é que o senhor está analisando essa violência contra as mulheres no Chile? Violência de uma forma geral, contra todos, mas em particular as mulheres. Pois é, Valéria, é uma coisa deprimente, patética, uma situação dramática, a do Chile. E eu diria, de uma maneira geral, do nosso continente, particularmente o Clube Sul, por três fatores que eu destacaria. Em primeiro lugar, há uma espécie de, se nossos telespectadores, ouvintes me permitem colocar dessa maneira, eu diria que é uma espécie de autorização para a violência. Quer dizer, foi um pouco aberta a porteira, mas essas autoridades policiais atuam de uma maneira indiscriminada. E, ah, mas quem autorizou? Bom, quem autorizou? Há uma atmosfera evidente, nós estamos vendo isso no dia a dia do nosso continente, de uma vertente de extrema-direita que tomou a região. E isso está abrindo a possibilidade para todo tipo de arbitrariedade. Segundo lugar, o problema específico das mulheres no continente, no Brasil em especial, na América Latina, como uma vulnerabilidade extrema das mulheres. Porque, num momento como esse, de violência indiscriminada e desregulamentação do Estado, nós estamos vendo isso, não há rigor política pública, como já foi destacado aqui. O que há rigor é uma espécie de ação indiscriminada no uso da força. Então, eu vejo, no caso das mulheres, essa, digamos, vulnerabilidade que é histórica e que agora se acelera. Porque há um mal, citando aqui a grande filósofa judia-alemã, Hannah Arendt, ela dizia sobre a banalidade do mal. Então, ela dizia, as pessoas ameaçam e matam não porque elas querem, é porque elas podem. Não porque elas querem, elas podem fazer. E elas executam, né, um livro importante de Hannah Arendt, chamado A Estranho em Jerusalém, um estudo sobre a banalidade do mal. Em terceiro lugar, eu chamo a atenção, e isso é dramático, para os indicadores de homicídio na região. Inclusive, isso é no Brasil. O Fórum de Segurança Pública tem feito, aí em São Paulo, um trabalho muito eficiente a esse respeito. E os organismos internacionais da América Latina têm mostrado que os indicadores só fazem subir, particularmente o feminicídio. Então, um momento como esse, um momento onde os violentos, agressores, fascistas, se aproveitam para violentar, matar, trucidar as mulheres do nosso continente. Muito triste, lamentável, e eu só temo que isso tenda a aumentar. Agora, Valéria, vocês que no Chile, né, tem, nós temos aqui na América Latina, né, o histórico, né, de ditaduras militares e, enfim, no Chile foi uma das mais violentas, né, com Augusto Pinochet. Te traz à memória, enfim, todo esse momento de terror que os chilenos viveram por muitos anos lá? Me traz, Marilu, me traz. Ver as imagens de como a polícia trata essa menina, a Carolina, é muito ruim, porque trae todas essas imagens, não só para mim, para as pessoas que viviram também esse golpe militar. E é muito ruim, porque elas instauram um meio nas pessoas com essas imagens também. Então, para mim, uma violência sistemática que agora está surgindo de forma muito violenta, muito violenta, e que tem o jeito de que a polícia aproveita que são mulheres, que, sei lá, mais vulneráveis, e elas estão exercendo todo um poder que não tem, com violência para as mulheres. As mulheres, sei lá, desde o golpe militar, han sofrido muita violência quando elas se organizam. Agora, há muitas instituições, colectivos, agrupações de mulheres que estão defendendo os direitos lá, para que não façam essa violência com elas. Mas o apoio do governo também não é o que deveria ser. A ministra da mulher, ela não está fazendo o que tem que fazer lá, não está protegendo os direitos. As três mulheres que você fará, a Carolina, a Albertina e a Daniela, são três casos muito pontuais, de muitos mais. Mas ela não está fazendo, a ministra, ela não está fazendo uma acção em contra disso, quase invisibilizada pelo governo, o tema da violação de direitos às mulheres, neste minuto. Quer dizer, o Sebastião Pinheira, na sua opinião, realmente, como é que você avalia o governo dele, neste momento? Ah, a verdade é que eu acho que o governo dele está fazendo, não está fazendo o trabalho que tem que fazer, é isso. Ele não está fazendo o trabalho que tem que fazer, ele está instaurando um terror em as pessoas, só para poder, sei lá, gobernar como ele quiser, sem escutar as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que o movimento pede, sobre todo as organizações das mulheres, é que a ministra das mulheres saiba do seu cargo, porque ela não está fazendo o seu trabalho. E ele não repara nisso, não é um dos seus ministros que ele quer fora, então ele só deixa ali, sem escutar também a opinião das mulheres que estão organizadas, nem do povo em geral. Então, para mim, a avaliação para ele não é boa, na verdade. Muito bem. Agora, Valéria Oswaldo, a gente tem aí essa questão da violência contra a mulher, ali nessas manifestações do Chile, mas também houve, na semana passada, uma denúncia de uma organização a respeito da violência contra a população LGBT. A gente, inclusive, publicou uma matéria na Rede Brasil Atual a respeito disso. E também, a gente vendo ali os países vizinhos, temos uma violência policial, violência de agentes do Estado, de fundo racista na Bolívia, por exemplo. É isso mesmo? Hoje, a violência no Chile, também por parte do Estado repressivo, em outros países da América do Sul, ela foca esses grupos mais vulneráveis, na prática, segmentos mais vulneráveis da sociedade? Sim, a questão colocada é muito importante, retomando um pouco o que a Valéria levantou, sobre o governo Pinheira, vejam, só voltando um pouquinho ao comentário dela sobre o governo Pinheira, o que nós percebemos lá? Ele não é o Pinochet, mas é. Curioso, né? Ele é, mas não é. Não é, porque não é um clone do Pinochet. Mas é o quê? Um liberal. Então, nós estamos tendo um fenômeno novo, um fenômeno mutante, que, aliás, como o fascismo é, uma coisa que caracteriza o fascismo é sua dimensão mutante. Nós não vamos ter um fascismo igual dos anos 30 na Europa. Ele sempre vai se transformar. Ou como nas ditaduras fascistas da América Latina, dos anos 60 e 70, que houve fascismo na América Latina, como dizia o professor, já falecido, o professor Teotono dos Santos, um livro dele importante, chamado Fascismo no Brasil, existiu aqui. E agora ele é retomado, eu diria, com uma espécie de força suplementar. Ele vem bombado. Ele vem com apoio do liberalismo. Nós estamos assistindo uma aliança nova entre fascismo e liberalismo. O Pinheira é um liberal radical. Como disse a nossa amiga Valéria, ué, mas os ministros não... É. Há uma mistura de omissão com ação. É a omissão com ação. Nós estamos vendo violência indiscriminada contra os setores, aí entrando na questão LGBT e das mulheres. Nós estamos vendo uma questão como essa, autorizada, porque a princípio nós estamos vivendo um Estado democrático de direito. Só com forças policiais com poder indiscriminado. No entanto, com o apoio do Estado. E mais ainda, com o apoio das forças constitucionais desse país. Bolívia, nós vamos esquecer que a Colômbia está com o toque de recolher. Bogotá, Colômbia, Chile, Venezuela, Bolívia. E isso é só não endêmico. Eu afirmo aqui, e estou gravando um artigo sobre esse assunto, muitos têm falado, mas eu não digo só que é o voto fascista no continente, mas é um problema de uma nova forma mutante que é a aliança do liberalismo com o fascismo. Fácil da mesma moeda. Os liberais, finalmente, assumindo a sua dimensão violenta. Perfeito. E, Valéria, eu queria só que você contasse para a gente, você falou no início que estava muito preocupada com as pessoas que estão, você está ligando para saber, tem familiares, amigas, enfim, o que eles contam para você, Valéria, em relação a toda essa violência? A verdade é que as pessoas que eu conozco, minha família, meus amigos, estão lá, está todo mundo bem, mas está todo mundo organizando também, está todo mundo fazendo desde seus trabalhos, seus estudos, seus coletivos e tal, estão tentando mobilizar-se também em contra disso. tem muitas amigas também que estão dentro dos movimentos da mulher lá e que estão trabalhando por ser escutadas, que neste momento não está fazendo isso o governo. A pessoa que falava ali tem muita razão com falar de que é um jeito de poder e de instaurar a violência como meio de conseguir as coisas e a gente está perdendo o meio e está atuando de igual jeito, entendendo que pode ser violentada, violada, até morta dentro de suas manifestações de o que elas fazem. Mas é a única forma, eu acho. Exato. A questão do número de mortos, enfim, é contraditório? Esses números, as pessoas dizem mais? Enfim, como é que está essa questão oficial e extraoficial? Sim, mas se contradizem um pouco os números oficiais com os extraoficiais. Os números mais certos eu acho que são os oficiais são do Instituto Nacional de Direitos Humanos, mas assim ainda tem casos que não estão ali, eles só oponem os casos que já estudaram, que já estão resoltos, mas por exemplo, em nenhum dos três casos que a gente nombrou aqui, ni Carolina, ni Albertina, ni Daniela, elas são tocadas pelo Instituto também. Então são entidades que sim estão fazendo trabalho e estão entregando cifras mais ou menos reais, mas sempre tem isso, tem, ah, está em investigação e tal, e você vê que o caso está resolto. Então só por uma coisa legal, eu acho que eles não publicam isso, mas é uma das instituições que a gente pode confiar um pouco mais nos resultados. Perfeito, bom, a gente agradece aqui a participação da Valéria Oporto, ela que é mestranda em Políticas Sociais na Universidade Federal do Mato Grosso. Valéria, muito obrigada, um grande abraço a você. Obrigada a você, muito obrigada por invitar para mim e poder escutar também. Ok, Valéria, falamos com Oswaldo Muteal, professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada pela sua participação, um grande abraço. Eu agradeço a vocês, um grande abraço. Até mais. Tchau,